E chegou a nossa sexta-feira, gente, e com ela, a maravilhosa, icônica Silvane Silvaine. Eu me chamo Thales e agora vamos estar indo, gente, pro quinto episódio do nosso Desafio do Lixo ao Luxo. Desafio do Lixo Gente, eu tô muito feliz que vocês estão adorando a série. Eu também tô adorando, tô adorando fazer, tô adorando gravar, fazer a linhagem toda, né, gente? E todas as suas oferências vão estar aqui barbarizando. Mas antes, preciso dar aqui um recadinho, que foi a Caroline Cardoso que me avisou, viu? Muito obrigado, Carol. A Caroline diz pra gente, ó, chequem se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube tá barbarizando e fica tirando a inscrição do povo. Pelo amor de Deus, né, galera? Então vejam se vocês estão inscritos no canal, certifique-se pra não perder nosso vídeo toda sexta-feira aqui, esse barbarizamento de Silvaine Silvaine. E antes de começar, gente, essa gameplay de hoje já chega barbarizando no like, gente, barbariza no like. Pelo amor de Deus, é, vocês estão milhões nas visualizações, tá tudo na visualização, mas tem que curtir esse vídeo, é. Curso, 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 que quando curte ajuda a gente a divulgar mais o vídeo, a barbarizar, é. Curso o horro de vídeo e comenta, sempre deixa um comentáriozinho, é. Comenta alguma coisa, ah, tá, tá, tá milhão, hein. Gostei disso aqui, não gostei disso aqui, você é um lixo. É, tá que nem as caçambas do livro da Sissi. Faz essa linhagem, comenta e cursa e compartilha com os amigos. Bota nos grupos do Facebook lá do negócio do The Sims, é, viu, gente? Vão pra ajudar os vídeos pra isso crescer. E já vamos, então, direto pular para a nossa gameplay, gente. No último episódio, Silvaine Silvaine, gente, terminou meio barbarizada, né? Primeiro, o Marcos Flex desligou o telefone na cara dela. Segundo, mandou um zap em branco, gente, nada escrito. E ela ficou completamente barbarizada. Eu falei, o que é que tá acontecendo aqui? O que é isso? E aí, vocês decidiram, vocês deixaram nos comentários. E temos aqui a resposta, gente. Silvaine Silvaine vai dar o pé na bula de Marcos Flex. Vai dar, gente. Ele é top zero, vocês falaram. Ele não presta, sabe? Só quer barbarizar aí com os outros. E Silvaine não está pra isso. Ela queria um romance. Absentar sozinho, barbarizada na cabeça do juízo. Teve amnésia, não lembro de nada. Ela só queria um chamego, gente, um carinho, um negócio assim, um gatilho. Que tá dando até gatilho aqui. Pelo amor de Deus. Mas antes, gente, eu só queria agradecer pra Renata dos Santos. Um beijo pra Renata. Porque ela disse, meninos, laguinhos são nesse parque enorme no meio. Quem não viu no seu episódio, gente, eu tava procurando os lagos lá da planta vaca. Que era pra conseguir os violinos. E eu procurei, procurei, não achei, não achei. Aí a Renata barbarizou e disse, só, é no parque do meio. Eu procurei todos os lojos, mesmo no lugar certo. Um beijo pra Renata. Obrigada, Renata. Ave Maria, ainda bem que aquela moça lá naquele outro parque me ajudou. E disse que o negócio que eu tava procurando era, por quê? Deixa eu ver onde é que é isso. Eu acho que é bem ali. É, eu tava lá. Perto, não veio nada que me preste. Negócio de limão, mulher. Pô, amor de Deus, o que é que a pessoa faz com limão? É, aí teve uma moça lá, foi gente, eu não sei nem qual foi o nome dela. Inclusive, se encontrar com ela, vou ter que dar um, é, dar um agrado. Vou dar esse limão pra ela. E aí eu vou, que vou pegar aqui minha bicicleta. Que pega na bicicleta. Ainda bem que eu tô com minha bicicletinha pra barbarizar. Ai, eu tô coisadinha com o negócio do Marcos. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que é isso, moleque. O Bolf se fez que tava apaixonado por mim. Aí tá, ó, desliga na minha cara. Aí me manda um mensagem de branco. Tá achando que é o quê, meu filho? Que aqui é palhaçada? Tá achando que o seu banho e o seu banho é palhaçada? Aqui não, meu amor, tá? Eu tenho muito mais o que fazer. Eu preciso arranjar dinheiro. Não tenho um conficadinho de papinho com o Bolf, que não quer nada com a gente, não. Eu vou fazer minha boa pescanhada aqui, né? E depois eu vou ligar pra esse bote que eu vou resolver logo isso. É. Isso, cacu, 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 cacu. Pera aí, barbareza. Será que vem coisa boa? Pelo amor de Deus. Disseram que esse lago aqui é milhão. Foi, me disseram lá. Disseram que aqui é barbareza. Deixa eu ver. Pera aí. Pera aí. Eu tô tão emotiva hoje. Eu nem coisinha aqui, a rata, vontade de chorar. É porque essa vida tá difícil, né? Essa vida, mulher. Eu não consigo nada. Essas caçapas de lixo que não tem comida nenhuma. É uns lábios que não tem nada que preste quando vem é o limão. Pelo amor de Deus, pera aí. Pera aí que eu tô sentindo que veio um negócio ali. Tô sentindo que veio um negócio ali. Olá. Lambarim. Vale seis semolhos. Olha, sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que esse povo aqui nessa cidade está de palhaçada com a minha cara. Que diabos negócio de lambarim, menino? Que diabos de lambarim? Meu filho, eu quero coisas caras, tá? Coisas que possam me sustentar. Negócio de lambarim, menino? Que é isso aqui? Roubalo. Vinte semolhos. Lambarim, roubalo. Meu filho, vinte semolhos. Dá pra dar comida na minha mesa? Não dá. Vem, mas não tem. Eu já tô ficando aí estressada. A inace que eu tô ficando é barbaridade da cabeça. Que é hora que eu quero chorar, até hora que eu fico nervosa. Barbaridade da ave maria. Pelo amor de Deus, pera aí. Que é isso aqui, hein? Todos esses dias tem um conceito de progresso. Que pode ser um estilo de vida. Que é isso? Ah, esse estilo de vida deve ser do pacote de diversão na neve. Porque eu ganhei o pacote de diversão na neve, viu, galera? Ganhei, foi. A Rock me deu na live. Essa semana foi todo. Gente, eu tô falando que esse mês é meu universal, gente. Dia 30 de junho. Último dia desse mês. É nível de Tata, Barbariza. Aí, no dia 30, a gente vai ter uma live especial lá na Twitch. Quem não me segue na Twitch, gente, já me segue lá, Barbariza. O link tá aqui na descrição do vídeo. Menino, essa pobre vai pescar só mais essa vez. Se não vier nada de boa, ela vai sair daqui. Ela tá perto do bar, vocês tão vendo que ela tá toda coisada, né? É, uma hora ela tá triste, a outra hora ela tá nervosa, depois tá com raiva. É porque ela tá com o negócio do Marcos Flex na cabeça. Então, ela não tá conseguindo se concentrar. Não tá na vibe barbarizante. E ela quer logo resolver esse negócio com o Marcos. Então, depois dessa última pescanhada, ela já vai ligar pra esse Marcos. Vai marcar encontro com ele. Vai marcar encontro... Olá! Esperto demais. Foi triste! Bom, simbora, eu vou ligar pra ele. Mas é um encontro pra terminar. Convidar... É, convidar para... Não, convida pro loja atual. É, eu vou convidar pro loja atual. Pra gente poder já ensarrar esse negócio aqui. Vamos terminar, que ela não tem mais condições, não. Alô? Oi, Marcos. Hã? Não, não, comigo... É... Não, comigo não tá tudo bem, não. Eu só preciso conversar com você. Isso. Hoje eu tô com o Toquinho Easy Spring. Se você puder vir pra cá, com urgência. Pra gente dar... É, só pra conversar com você rapidinho. Tá certo? Tá certo? Não, tô nos lagos aqui. Tô naquela praça principal. Na parte de trás dos lagos. Isso. Porque eu te aguardo aqui. Tá? Pois então tá bom. Até mais. Ai, vou resolver logo isso porque... Ai, eu sei como é que eu sou. Quando eu fico assim barbarizada com o negócio na cabeça, eu não consigo focar mais em nada. Eu tenho que resolver os meus B.O. Porque, na verdade, esse B.O., não sei por que eu fui arrumar. Eu conheci esse bof, ele tava lá na caçama de liço. O jeito que a gente já se conheceu foi tudo barbarizado, né? É padrão, só quer saber o negócio de academia. E aí, parece que o distinto tava dizendo. Minha filha, não vai dar certo. Vai, eu carente, né, mulher? Faz tempo que eu não sei o que é um chamego. Um pega aqui, um pega ali, uma linhagem. Fui atrás do bof, pronto, fui com Deus. Enfim, cadê esse bof? Cadê esse aí? Será que ele tem urgência? Tá com... Ai, então é isso? Ai, agora... E é uma mãe de família? É uma irmã? Ai, então é isso? Entendi. Agora tá tudo fazendo muito bem sentido, viu, Silvio Marcos? Você... Pera aí, ainda. Pera aí, ainda, que eu não vou aceitar isso aqui, não, viu? Pera, pera. Então, agora tá tudo muito bem explicadinho, né? Mas é muito... Eu não tô acreditando que ele foi capaz de fazer isso comigo. Esse... Ai... Nossa, que ódio que eu tô... Deixa eu falar... Deixa eu falar aqui com ele. É... Ô... Com licença. Ah! Muito bonito, né? Que bonito! Que cena mais linda! Parece que eu tô atrapalhando o casalzinho aí, né, Silvio Marcos? Olha, Marcos, eu quero que você saiba de uma coisa, tá? Se você tá achando que essa cara aqui é cara de palhaça... Aqui não tem palhaça nenhuma não, tá bom, meu filha? Meu filho, eu me entreguei pra você. Às vezes te conversou, mandamos mensagem durante 48 horas. E você vem me trocar por outra... Não, meu amor, não, você não se preocupe não. Como é seu nome? Desculpa. Greta! Não se preocupe não, você não tem nada a ver. Você nem sabia, minha filha. Fique na sua, tranquila. Você é uma criança, tá? O meu assunto é com esse lixoso aqui. É, se tiver que falar alguma coisa aqui, meu assunto é com esse lixoso, tá, meu filho? Não quero saber de papinho de nada não, tá? Você é um lixo. Você é a própria cação de lixo que eu pego as bichinhas, tá? Você se fez apaixonado por mim. Você se fez que dava gostando de mim. Você me iludiu, cara. Você me veio, você me pegou no momento de maior fragilidade da minha vida. E aí chega aqui, você diluta a minha cara, você não me manda mais mensagem, manda mensagem branco. E é assim que você me trata? Eu não nasci pra isso, Marcos. Eu não nasci pra isso. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, tá? Eu não quero mais saber de você. Você, por gentileza, retira isso daqui. Eu não quero mais conversar com você. Saia daqui, seu lixo. E se eu for pra falar pra qualquer pessoa, eu vou falar que você é um grande lixo. Que você fique iludindo as pessoas, tá? Eu não quero nunca mais ver a sua cara passe no pé da minha casa. Você tá me ouvindo? Eu não quero nunca mais. Nunca mais. Saia daqui, saia. Saia daqui. Eu vou me embora. Ai, meu Deus. Eu... Assim, eu dei o que pensar, sabe? Eu tava... Eu tava entregue. Eu tava entregue dessa relação. Eu tava achando que... Que tinha encontrado, sabe? A gente tinha encontrado alguém que ia me fazer feliz. Alguém. Saia daqui. Eu não quero você correndo atrás de mim. Saia. Você sabe, até uns hambúrguer aqui. Eu tava achando que tinha encontrado aquele rapaz que me fazia ver a vida de uma maneira diferente. Mas eu vi que ele só me iludiu. E quando eu fico assim, me dá uma fome. Eu vou comer hambúrguer. Sabe, assim... É... É até difícil eu conseguir prosseguir daqui, mas... Isso com essa lágrima. Isso com essa lágrima. Você é seu pai de chover. O que é que você tá fazendo aqui? Não. Sai daqui, meu filho. Eu não quero saber mais de você. Qual é a parte do não quero mais olhar na sua cara que você não entendeu? Se torna, garoto. Mas se manca. Eu não quero mais saber. Eu vou chamar a polícia. Se manque. Se manque, tá? Eu vou embora daqui desse parque. Fiquem sozinhos. Você junto com o seu grande lixão. Então você é uma grande caçamba. Vou pegar só que me enlouquecer e vou me embora. Que homem lixo. Eu que me amou minha fragilidade. Se eu me perturbar. Pelo amor de Deus. Ai, eu vou pra casa. Eu preciso... Ai, eu preciso apilar. Eu tô precisando... Tô até nervosa. Ai, meu Deus. Esse bof me deixou barbarizar da cabeça. Ai, meu Deus. Cheguei em casa pra dar logo meu xixizinho aqui. Porque eu tô... Meu Deus do céu. Hoje eu não tô bem. Hoje eu não tenho nem cabeça pra lixão. Acho que eu tô precisando dormir. Eu tô precisando de uma mudança, na verdade, na minha vida. Eu acho que... Eu preciso mudar novos ares. Eu acho que... Esse cabelo. O que que tá acontecendo comigo. Ficou no passado. Eu... Eu quero... Eu quero uma nova vida. Eu não quero lembrar mais desse bof. Que nesse período que a gente ficou junto. Ele me fez acreditar numa coisa. Que na verdade tava só na minha cabeça. É hora... De CC... Virar a nova CC. E já fizemos, gente, o Extreme Makeover de CC. E ela vai acordar já belíssima. Mostrando pra Evergreen Harbor o seu novo hairstyle. Sua nova linhagem. Sua nova aparência. Sua nova vibe. Porque é uma nova vida que se inicia para CC. Enquanto isso, eu queria mandar agora um beijo pra Kelly. Um beijo pra Kelly. Que diz assim... A minha ex-serlação metê já foi com Deus. Antes de começar. E realmente, gente. Já sido com Deus. Antes de qualquer coisa, mulher. E a gente não tinha acreditado. O CC não tinha acreditado. A pop tá toda barbarizada. Teve que fazer essa grande mudança. Mas que agora ela tá até mais felizinha. Um beijo pra Kelly, amiga. Um beijo. Ai, eu acho que depois dessa noite de sono. E depois dessa mudança que eu fiz, meu cabelo. Eu tô pronta pra mostrar pra Evergreen Harbor. Que é a nova CC. É ela! É ela que chegou pra mostrar. É ela que chegou pra avalar. Silvani e Silvani. Um pouco cabibassa. Mais feliz e pronta pra barbarizar. E conseguir o dinheiro que eu vou lutar. E vou juntar com o meu próprio suor. Meu Deus, eu tô apaixonada por esse meu cabelo. Ai, esse meu cabelo ficou tudo, mulher. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu encontrei aquela moça ali. Que tava passando aqui em frente, em casa. E ela disse que ia barbarizar, hein. Vou só tomar aqui meu banho. Tomar meu banho. Ainda bem que eu encontrei essa moça. Essa moça passa aqui nas frentes. E ela disse, menino. Eu sei fazer uns trances nos cabelos. Pois faz, meu cabelo. Que eu tô precisando. Tô tudo barbarizado, mulher. Terminei com um bop. Um bop que eu nem namorava. Sabe quando o negócio nem começou. Já terminou? Pois é, desse jeito. Pois eu deixava, Maria. Pelo amor de Deus. E eu aqui falando sozinha com você. É uma coisazinha. Cici está pronta para ir para o lição. Deixa eu só terminar aqui meu banho. Tomar meu banho. E deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer. Eu tô comendo aqui. Isso, né? Eu vou ter que fazer comida. Depois deixa eu grelhar um negócio aqui. Ó, meus caçorros quentes. Ih, meu cabelo tá coisado. Mulher, eu só mudei o cabelo da outra roupa. Pronto, se bag, se bag. Pronto, faz aqui meu bolso. Fazendo bons caçorros quentes. Quem é que tá aqui, menino? E manda negócio de ligação. Pelo amor de Deus. Pera ainda, amiga. Se eu prestar atenção no meu caçorros, eu vou queimar tudo. Eu faço a fome. E faz caçorro quente, faz caçorro quente. Ai, eu tô muito apaixonada por esse meu cabelo. Tô me sentindo belíssima. Desço logo nesse caçorro quente e eu já vou barbarizar logo no lição 1. Deixa eu pegar aqui esse caçorro quente, ó. Vou pegar uma poçãozinha. Vou comer. Minha pele tá melhor. Tem umas duas espinhas só. Tô sentindo que minha pele tá melhor. Era aquele bote liço que tava me deixando completamente espinheta. Seja de ar, que... Ai, Maria, peraí. Deixa eu terminar de comer. Tô disposta. Tô com saudade do meu lição, hein? Pra se comer esse um dia sem pro meu lição, eu tô com saudade de ele. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui. Cadê meu lição? E eu vou pra lá agora. Vamos embora. Ah, gente, eu queria mandar um beijo agora também pra Caroline Cardoso. Novamente pra Carol aparecendo aqui, ó. Viu, gente? Que ela tem só diquinha. Barbarizar no lição 1. Porque não tem tela de descarregamento. Aí tu pode vir em casa se banhar. E é exatamente isso que a gente tá fazendo agora, viu? Um beijo pra Carol. Muito obrigada, muito obrigada, amiga. Vamos embora. Vamos de lição, minha filha. Barbariza no lição 1. Cadê ela, ó? E ela já tá vindo correndo, já tá vindo correndo. Ah, tá. Olha o nosso amiga, assim, avançado. Vai, minha filha. Pelo amor de Deus, pelo menos alguma... Gente, a gente ganhou um simouro nesse episódio. Não tô aceitando. Vai. E tucu, tucu, tucu. Barbariza, barbariza. Pera aí. Vê se a gente pega pelo menos um... Olá! Mesa de bar sofrida. Ela só vai te ver, hein? Mais sofrida que a Cici. Coitada. Tá no negócio da família. Pelo menos é uma coisa que barbariza, né, gente? Isso é. Vamos de novo e vamos de novo. Ai, meu Deus. Pelo menos consegui esse negócio aqui. Esse negócio sofrido. Parece eu. Mais sofrida que eu. Deixa eu ver aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, pera aí. Ainda bem que aqui não tem ninguém. Menina, só fez uma peça lição. Que não fica aquele boy olhando minha bunda. E eu fico à vontade aqui. Isso, pera aí, pera aí. Mas tá ótimo, eu já fiz uma amizade com eles. Olha lá, o que foi isso? Peça de robô. Eu vou assim não, eu vou assim não. Pera aí. Ih, tucu, tucu, tucu. Barbariza, barbariza, barbariza. Deixa eu ver o que é que vem. Deixa eu ver o que é que vem. E pera aí, não. Ih, tem o negócio brilhando aqui, galera. Tem um negócio aqui. Hoje eu tô empolgada, minha filha. Hoje eu tô disposta a ficar riquíssima. Negócio risco, pra hoje. Pelo amor de Deus. E barbariza, barbariza. Deixa eu ver o que é que vem aqui. Deixa eu ver o que é que vem aqui. Pera aí. Tem um negócio aqui, galera. Tô vendo que tem um negócio aqui. O que é isso aqui? Eu sinto que é uma coisa de bom. Ai, o negócio de pés de pule. Ai, aquela cinta. Eu consegui vender no Cinex Press essa tinta por milhões. Então eu acho que é coisa boa. Deixa eu ver o que é que vem agora aqui. Deixa eu ver o que é que vem agora aqui. Pera aí. Nossa, molhos. Pelo amor de Deus. Ai, não. Eu não vou desistir. Eles estão tentando fazer eu parar. Eles estão tentando me barbarizar. Mas eu não vou aceitar, meu filho. É porque eu sou Silvânia Silvaine. Eu entro dentro da caçamba e eu tiro dela. Coisa que você nem imagina. Deixa eu ver o que é que vem. Deixa eu ver o que é que vem. Olha o que é isso. Cápsula Cine ultra rara. Quanto será que é isso? Cápsula Cine ultra rara. A gente vai ficar sabendo o valor dessa cápsula Cine ultra rara na semana que vem, gente. Vamos encerrando aqui mais um episódio. Esse episódio aqui, mulher, foi surdifique, né? A Bicina deu muito dinheiro. Foi surdifique porque a gente teve que terminar com esse bof. Gente, o bof não tá fazendo ela bem. Deixa eu ver se ela pode ser adiado. Ela é barbarizada. Ela teve o seu extreme makeover. O seu barbarizamento. E na semana que vem, a gente vai focar completamente no dinheiro. Que agora é uma nova mulher. Uma nova Cine. Um novo barbarizamento. E vamos saber quanto é que vale esse negócio. Desse negócio aqui ultra raro. Deixa aqui nos comentários, gente. O que foi que vocês acharam? Dê sugestões e barbariz... Mulher, tá bom. O que tá acontecendo aqui? Suggestões. Dê nos comentários. Cometa horrores e curte. Semana que vem. E estamos aqui de volta. A sexta-feira. Beijão. Beijão.